O movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta, chama a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O Maio Amarelo é um movimento a nível mundial que em 2011 a ONU verificou a questão dos altos índices de acidentes no trânsito e daí foi criado esse movimento, é uma década, onde o amarelo se faz alusão à atenção, então o amarelo ficou denominado como atenção pela vida. Então todas as nossas ações a nível mundial estão voltadas para esse tema e agora nós estamos trabalhando o Maio Amarelo com várias ações, uma delas é o curso de melhoria da qualidade do serviço do transporte opcional. Durante as ações do movimento Maio Amarelo estão havendo várias palestras para a conscientização da população. O que se propõe aqui à ONU é que os órgãos de trânsito principalmente, eles realizem ações para que se consiga alcançar essa redução. É tanto que agora no mês de maio, no movimento internacional Maio Amarelo, o que se pretende é isso, é conscientizar a sociedade, a população de um modo geral para que se alcance essa redução. Ou seja, para que os números de mortos, feridos e sequelados decorrente de acidente de trânsito tenham uma queda. Dentre as ações educativas, nós estamos também em parceria com o projeto Vida no Trânsito, porque todos nós temos o mesmo foco que a mesma responsabilidade de zelar para que a gente alcance um trânsito seguro. E dentre as ações estão essas, blitz educativas, blitz nos bares, palestras nas escolas, nas empresas, tudo focando a preservação da vida. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade. É uma meta difícil, mas a Polícia Rodoviária Federal tem realizado ações com o objetivo, com o intuito de reduzir, sim. Temos conseguido, em termos de país, em todas as rodovias federais do Brasil, como também aqui a nível do Rio Grande do Norte. Se compararmos 2015 com 2016, dois anos fechados, nós tivemos uma redução em torno de 7% no número de acidentes graves, 10% no número absoluto de acidentes, e uma redução ainda maior, em torno de 21% no número de mortes. É uma meta difícil, mas nós temos conseguido paulatinamente essa redução, e se deve fundamentalmente pelo trabalho voltado para as principais causas dos acidentes graves, que é o certo velocidade, as ultrapassagens locais proibidas, o uso de bebida alcoólica para depois dirigir. Então, são três focos das ações da PRF que têm contribuído para essa redução. Associado também às ações dos outros órgãos de fiscalização de trânsito aqui no Estado, com a implementação da Lei SICA, que tem contribuído, sim, para reduzir a violência. E esse aqui é mais um mês de reflexão, o Maio Amarelo, é um movimento internacional dentro dessa perspectiva da ONU, em reduzir até 50% do número de mortes nos acidentes de trânsito. É um mês em que se dedicam, se realizam ações para sensibilizar as pessoas da responsabilidade com a segurança do trânsito. Então, são feitos por todos os órgãos que compõem a estrutura do sistema nacional, ações com esse objetivo. Aqui nós estamos vivendo hoje um workshop, onde se tenta difundir essas ideias, e durante todo esse mês estão várias ações, e a Polícia Rodoviária Federal é uma das entidades que segue esse movimento. Se você quiser, também está a Polícia Rodoviária Federal. Não se perdendo e a impotência não passa.